Créditos zirados, com sucesso! Contador zerado, com sucesso! É necessário pelo menos um crédito para iniciar o jogo. Tempo insuficiente 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 para iniciar o jogo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tempo insuficiente para iniciar o jogo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom divertimento. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.